A neve não gosta do inverno Diz que está, que está sempre a dormir Pois eu cá gosto muito do inverno Se ele dormir eu vou estar sempre a brincar O urso a dormir, a neve a cair E eu vou brincar A água não gosta do inverno Diz que está, que está sempre a gelar Pois eu cá gosto muito do inverno Se gelar eu vou estar sempre a brincar A água a gelar, o urso a dormir A neve a cair e eu vou brincar O gato não gosta do inverno Diz que está, que está sempre a miar Pois eu cá gosto muito do inverno Se eu miar eu vou estar sempre a brincar O gato a miar, a água a gelar O urso a dormir, a neve a cair E eu vou brincar A chuva não gosta do inverno Diz que tem de estar sempre a pingar Pois eu cá gosto muito do inverno Se chover eu vou estar sempre a brincar A chuva a pingar, o gato a miar A água a gelar, o urso a dormir A neve a cair e eu vou brincar A raposa não gosta do inverno Diz que está, que está sempre a espirrar Pois eu cá gosto muito do inverno Se espirrar eu vou estar sempre a brincar A raposa a espirrar, a chuva a pingar O gato a miar, a água a gelar O urso a dormir, a neve a cair E eu vou brincar O vento não gosta do inverno Diz que tem de estar sempre a soprar Pois eu cá gosto muito do inverno Se soprar eu vou estar sempre a brincar O vento a soprar, a raposa a espirrar A chuva a pingar, o gato a miar A água a gelar, o urso a dormir A neve a cair e eu vou brincar O pinguim gosta muito do inverno Diz que pode estar sempre a esquiar Eu também gosto muito do inverno Nós os dois vamos estar sempre a brincar O pinguim a esquiar, o vento a soprar A raposa a espirrar, a chuva a pingar O gato a miar, a água a gelar O urso a dormir, a neve a cair Vamos brincar E aí Obrigado.